Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. A gente sempre está aqui nesse horário, 18 horas, para tratar de diversos assuntos. Hoje nós vamos tratar de direito de família, quinta-feira, né? Então nós vamos tratar de direito de família e eu já já vou dizer para vocês quem é que estará comigo no programa de hoje. Porque eu estou em casa e o nosso convidado também está em casa, porque nós estamos respeitando a quarentena e a pandemia. Nós só saímos de casa com máscara, para trabalhar, para fazer alguma coisa que seja necessária fazer na rua. Caso contrário, nós ficamos em casa, o programa é feito de casa, eu estou aqui no meu escritório, meu convidado está lá no seu escritório também e daqui a pouco nós já vamos conversar sobre direito de família e sucessões. Esse programa é um programa de utilidade pública porque ele é feito de perguntas e vocês mandam as perguntas para a gente. E eu vou dar os endereços que vocês podem usar para perguntar aqui para o programa. Vocês podem perguntar pelo nosso WhatsApp, que é prefixo 51 e o número é 985-946-773. 985-946-773. Podem perguntar também pelo e-mail, não é? É o mais tradicional, o e-mail que é consumidorempauta.com.rs.com. Vou repetir então, aqui é para que vocês não fiquem atrapalhados como eu quase que me atrapalhei aqui. É consumidorempauta.com.br. Então vocês podem mandar as perguntas por aí. Agora, se vocês quiserem, vocês estão no telefone, no Facebook, aliás, no telefone, no tablet, no computador, no notebook, vocês acessem o Facebook, escrevendofacebook.com.br.tvepublica.rs. E vocês vão lá na abinha que diz ao vivo e vocês já assistem o programa Consumidor em Pauta, onde vocês estiverem, em qualquer lugar, ao vivo. E se por acaso vocês perderem qualquer coisa desse programa, por favor, sintonizem amanhã às 7 horas da manhã, quando é a hora da reprodução do programa. Antes de chamar a convidada de hoje, eu quero mandar um abraço para a jornalista Letícia Fagundes, que é de um site Mulheres Jornalistas que tem no Brasil inteiro. Então, Letícia, foi a nossa colega aí na TVE também. Parabéns para você pelo trabalho que vocês estão realizando. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui, para falar de Direito de Família e Associações, a advogada, professora universitária, doutora Solange Guinteiro. Boa noite, doutora Solange, tudo bem? Tudo bem, Machado. Boa noite. Boa noite aos nossos telespectadores também. Estamos aqui de novo. Estamos mais uma vez aqui para falar de Direito de Família. O Direito de Família é uma coisa que surpreende a gente sempre, não é, doutora? Porque nem sempre a gente está preparado para ouvir a resposta que a doutora Solange ou alguém aqui do programa vai dar. Mas é o Direito de Família e Associações é assim mesmo. É. Doutora Solange, depois de amanhã nós entraremos no mês de agosto. Desde fevereiro, nós estamos numa quarentena que fechou empresas, acabou com empregos e está fazendo com que a violência doméstica aumente, principalmente nas regiões de população de mais baixo poder aquisitivo. Por favor, eu gostaria que a senhora falasse um pouco dos efeitos dessa pandemia nas famílias, principalmente nas famílias mais humildes. É, Machado. Infelizmente, o Covid, a pandemia que estamos enfrentando no mundo inteiro, no Brasil, no nosso estado, nas cidades do interior também, todos os lugares, infelizmente, em razão da pandemia, a violência contra a mulher, de acordo com a pesquisa que se lê, que a gente lê nas notícias e tal, é 40%. Esse número é muito alto de percentual em relação ao aumento. Então, o que a gente diz como advogado, como cidadão brasileiro em busca? Se porventura tiveres algum amigo, algum conhecido que esteja enfrentando a violência doméstica, um amigo, um conhecido, ligar para o 180, passar informações, que isso é bem importante em relação à violência doméstica. E outras considerações que eu gostaria de fazer é a seguinte, o Conselho Nacional de Justiça, também, a gente, acabei de ler semana passada, está buscando, agora em junho, né, dissesse muito bem que nós agora vamos entrar em agosto e já estamos ainda na pandemia. Em junho, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, o que ele fez? Ele buscou campanhas. E hoje, infelizmente, o nosso próprio Tribunal de Justiça também está apoiando que é a campanha da máscara roxa. Então, a mulher vai até a farmácia e pede para comprar uma máscara roxa. Claro que nós teremos aí a parceria das farmácias e até terá um chavão, né, farmácia amiga das mulheres. Então, isso já é importante, é mais uma campanha que está se buscando para que a violência não aumente mais e só diminua. E também tem uma outra campanha que é bem interessante, que é o sinal vermelho, ou seja, a mulher chega até a farmácia com o próprio batom, né, faz um sinal vermelho na mão, na palma da mão, e as pessoas que ali estão atendendo na farmácia já estão apostos, né, só para ter uma ideia, eu acho que não sei se todos sabem disso, para denunciar, para informar e ajudar, né, eu acho que isso é importante, para identificar quem realmente precisa de ajuda. Então, estamos aí com essas duas campanhas bem importantes e o nosso Tribunal de Justiça, através da parceria que tem com o CNJ, está desde junho, início de junho, realizando essas campanhas. Claro, terão farmácias que vão aderir à campanha e, pelo que eu li, alguma coisa, já temos, acho que, mais de 600 farmácias aí aderindo à campanha. Que coisa boa. É um momento em que a população toda, o Brasil inteiro, deve se unir, o mundo inteiro, a gente pode dizer, porque está morrendo gente no mundo inteiro. Então, o Brasil se une, o Rio Grande do Sul se une e se junta e faz esse trabalho que é extremamente importante, que a doutora Solange está referindo nesse exato momento. Principalmente para ver se a gente consegue diminuir esses 40% de violência doméstica. Doutora Solange, vamos para a primeira pergunta de hoje. Ela vem da cidade de Alegrete, a telespectadora é a dona Carla. E ela conta o seguinte, doutora Solange. A fazer 13 anos que luto pela pensão do meu filho. 13 anos que essa dona Carla vem lutando pela pensão do seu filho. Há um ano e quatro meses, tive audiência onde foi determinado o valor e a data para pagamento. Nada aconteceu. Ela quer saber, doutora Solange, o que ela deve fazer. Bom, ela já tem o importante, né, Machado? Que é a dona Carla aí, ela já tem uma decisão do juiz a qual ela pode vir buscar a cobrar. A gente chama isso de execução. Atualmente, com o nosso Código de Processo Civil, é através de um cumprimento de sentença. Por mais que a decisão do juiz não seja definitiva, ela pode sim buscar o cumprimento de sentença. Então, até três meses, né, a partir de um mês, ela já pode postular a execução, vamos falar em execução, porque o pessoal está mais habituado com isso, né, execução de alimentos, sou pena de prisão civil. Só que, né, acabamos de falar na pandemia, em razão da pandemia, agora, se eu não me engano, no início de junho, não lembro bem a data, saiu uma lei, né, essa data até, essa lei até, já sei até de cor, 14.010, a qual ela determina a prisão domiciliar. Então, ele vai ser preso, mas vai ter uma prisão domiciliar. Ela pode vir buscar, como a gente colocou no início, a cobrança dos alimentos, certo? E a pena que vai dar, né, a coerção que vai dar para ele pagar, seria a prisão, a prisão civil. E hoje, atualmente, com a pandemia, a prisão civil domiciliar. Doutora Solange, eu lhe pergunto o seguinte, e os juízes estão atendendo, essas coisas todas têm que ser feitas via internet, via de casa ou por telefone, ou seja lá como for, estão tomando essas decisões, inclusive, via internet? Assim, ó, nós estamos, nós temos dois procedimentos, a gente diz procedimentos que são dois tipos de processo. Nós temos o processo físico, aquele que a maioria das pessoas conhece, e nós também temos o processo eletrônico. Então, no caso da dona Carla, né, ela vai executar através de um processo eletrônico. Isso é importante. E em razão do Covid, inclusive, quando se entra lá para distribuir um processo eletrônico, diz lá, Covid, né? Então, esse caso dela é caso de Covid. Ela não está recebendo os alimentos, em razão da necessidade, da urgência, de prestar alimentos para o seu filho. Ela pode postular a cobrança dos alimentos, a execução, o termo correto, o melhor cumprimento de sentença, até porque sou professora, meus alunos me escutando de uma forma, assim, mais anterior, né, porque isso mudou. Então, ela pode. Então, o sistema eletrônico, ele dá isso, né? Ele possibilita isso. E por que o sistema eletrônico não suspenderam os prazos? Ele está, o processo eletrônico, ele está em todas as comarcas do Rio Grande do Sul, certo? Tramitando. O que está, infelizmente, algumas comarcas estão com bandeiras vermelhas. Até recebi ontem, pelo WhatsApp, quais as comarcas estão com bandeira vermelha. Essas, os processos físicos, elas estão, vamos dizer assim, parados. Não vão ser parados, né? Porque nós podemos postular via e-mail. Aí vem a internet que nos ajuda, né? A pessoa pode, o advogado faz uma petição encaminhando a vara, dizendo que é execução de alimentos, que é necessidade, é urgente, uma tutela de urgência. Aí o escrivão vai despachar lá no processo. Esse se for fiz. Então, o que a gente tem aqui? Apesar da pandemia, os processos estão tramitando, sim. Que bom. Essa é uma belíssima notícia que a doutora Solange nos dá. Porque a vida continua, né? Então, as pessoas continuam. Uns não recebem, outros não pagam. E as prisões estão aí, as coisas estão aí para acontecer. Então, que bom que a justiça está funcionando e resolvendo as questões de uma maneira ou de outra. A próxima pergunta é do senhor José Antônio. Ele mora na cidade de Gravataí, doutora Solange. Ele diz o seguinte. Meus tios criaram dois sobrinhos a partir de seis anos de idade. Nunca foram adotados legalmente. Minha pergunta é se eles terão direito na herança dos tios. Terão, doutora Solange? Olha, assim, o falecido. Aí nós vamos ter que ir lá para as sucessões. Por isso que eu sempre digo, direito da família é sucessões. O falecido. Se ele não tiver ascendentes e descendentes, os sobrinhos não herdam. Por ter sido criado como se filho fosse, como acho que foi isso que ele colocou para nós, não herdam. Eles só irão herdar os sobrinhos se não tiver os ascendentes, que são os pais, os descendentes, que são os filhos, aí herdam o quê? Os colaterais. Aí os irmãos do falecido herdam. Se algum dos irmãos já faleceu, os filhos dos irmãos herdam. Que aí a gente chama de sobrinho. Não sei se me fez esclarecer. Não, acho que perfeitamente. Agora, eu só vou lhe fazer uma pergunta então, porque eu sou muito metido, né? Eu entro nas perguntas e quero saber também. Se os filhos quisessem fazer uma doação para esses sobrinhos durante a vida, doação em cartório, coisa parecida. Eles podem, poderiam dispor do valor? Isso. Tu pode fazer uma doação para a Solange, a Solange pode fazer uma doação para ti, desde que, se tiver descendentes, que são filhos ou ascendentes, a parte disponível esteja disponível. 50% esteja disponível. Nós não podemos herdar mais, ou desculpe, nós não podemos disponir, dispor, desculpe, mais do que pode. Então é 50%. Se ele quiser, sim. É claro que, em relação aos bens, é importante ver a avaliação dos bens para que isso não exceda. Mas ele pode, sim, fazer uma doação. Ele vai pagar 3% no Rio Grande do Sul em relação à doação, mas pode. Que bom. A próxima pergunta vem da cidade de Charqueadas. Quem pergunta é uma pessoa que pede para não ser identificada. Minha avó tem 85 anos, 9 filhos, uns 20 netos e bisnetos. Poxa, deve ter muito neto e muito bisneto, porque a pessoa põe aqui uns 20 netos e bisnetos. Ela mora no interior de uma área de terra que pertencia ao meu avô. Depois que ele morreu, ela comprou duas casas em cidades vizinhas. E uma dessas casas, ela fez uma doação em meu nome. É possível que algum dos filhos conteste essa doação para mim, que sou neto? E daí, doutora Solange? Olha, possibilidade de contestar vai ter. Por quê? Se ela tem filhos, lembra? Acabamos de falar até. A parte disponível, ela poderá até fazer doação. Mas ela tem que verificar se não excede, se o valor da casa não excede. Então, sempre quando se faz esse tipo de doação, o próprio tabelião, porque a gente se faz através de uma escritura, tem que dizer todas as informações. Meus bens são esses, eu tenho tal parentesco, ascendentes, descendentes, colaterais. E ver se ele pode ou não dispor daquela parte, que no caso aí parece que seria a doação de uma casa. É uma casa, sim. A próxima pergunta é de Canoas. Doutora Solange tem um amor todo especial por Canoas. Ah, e os canoenses também pela doutora Solange. Porque ela dá aula lá na Obro, então tem muitos amigos lá em Canoas. Muitos. O Valdir mora na cidade de Canoas. Eu e minha esposa colocamos muitos nomes em nosso filho. Mais precisamente, quatro sobrenomes. Puxa vida. Ele tem dois anos e eu pergunto se é possível retificar o nome dele, tirando um ou dois sobrenomes, ou somente ele, quando for maior, poderá fazer isso. E daí, doutora Solange, como é que fica? Não, assim, vamos por partes, né? Vamos por partes. Existe a lei dos registros públicos que pode sim haver a modificação do nome. No caso aí, a gente chama de patronímico, né? Patronímico é o sobrenome conhecido por nós. O que acontece? Eles podem representar o filho. Só que, de acordo com a lei, que é 6015, eu não me lembro, eu sou muito ruim de datas, assim. Mas a lei dos registros públicos... Não tem importância. É, a lei dos registros públicos, a advogada é metida em datas, né? A lei dos registros públicos, ela permite, mas tem que ter um motivo. Então, eles podem até requerer, pode ser que, se fosse para averbar o sobrenome, o patronímico, não teria problema nenhum. Mas para retificar, porque o filho deles já tem nome e sobrenome. Então, até dá para postular, né? E verificar, porque aí, de repente, o motivo qual é? Vai ficar, não sei quantos sobrenomes eles colocaram no filho, e dizer que fica muito extenso, coisa parecida. Eu acho que seria interessante realizar agora, porque quando ele for maior, aí há uma grande dificuldade. Porque lá na lei, inclusive, tem nomes ridículos, que dá para alterar o nome e o sobrenome, né? Mas eles vão ter que ter, vão ter que explicar para o juiz o motivo pelo qual eles querem modificar. Mas, quer dizer, então, que é melhor modificar agora que ele é criança ainda, tem dois anos, não cometeu nenhuma irregularidade, então é mais fácil retirar o nome dele agora. É, não, às vezes a gente tem, até vou colocar isso, é bem importante, olha. Às vezes as pessoas têm nomes homônimos, como a gente chama no direito, e quer alterar seu sobrenome. Então, ele já é maior, capaz, tem CPF, carteira de identidade e tal. Então, para que isso realize, dá para postular, a gente sustenta o motivo, né? Lembra o motivo. Mas essa pessoa tem que trazer todas as certidões negativas e não cometer o crime, né? Então, bem, crime civil, penal, federal, então tem que trazer todas para não se isentar em relação a qualquer coisa que tenha no futuro. Por isso é importante fazer agora, ele tem dois anos, parece que é dois anos que ele falou, que ele é criança, né? Não tem como tu me colocasse agora, ele não tem CPF ainda, ou pode ter, mas não tem nada que fica sendo um devedor ou que as pessoas queiram cobrar. Isso aí é complicado, porque as pessoas, na hora de registrar, ah, vamos botar o nome do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô, do meu pai, da minha mãe, e a criança fica com um nome muito extenso, e depois eles têm que diminuir, né? Então, isso acontece. E hoje, isso a partir de... Antes não era assim, né? Pegava o sobrenome da mãe e do pai, mas agora pode colocar o nome que quiser. Antes, depois, não tem mais aquela coisa, primeiro o nome da mãe, depois o nome do pai, não. Coloca como os pais querem, né? Por isso que eles vão ter que ter um motivo bem bom para apresentar para o juiz. Vamos lá para a pergunta que vem aqui de Porto Alegre mesmo, o senhor João Pedro. Ele diz o seguinte, meu pai não quis me registrar quando nasci. Depois de adulto, entrei com uma ação e ele reconheceu a paternidade. Ele ficou viúvo, casou, e tem mais dois filhos que moram com ele, e mais outro filho fora do casamento. Pergunte-se na divisão da herança, os dois filhos que não moram com ele podem ser prejudicados? Não, já respondo de imediato, não. Ele deve ter entrado com ação de investigação de paternidade, reconhecida a paternidade, e são filhos legítimos. Hoje, há muitos anos atrás, tinha alguma coisa, mas faz muitos anos, hoje não existe qualquer diferença entre os filhos. Quatro filhos, quatro filhos. Dois moram com ele, dois não moram com ele, são os quatro filhos. A herança será dividida em partes iguais, não porque um mora ou não. Claro, a não ser que ele queira antecipar alguma coisa da parte disponível que ele pode fazer. Mas em relação ao questionamento dele, tem isso mesmo. Em relação ao questionamento que ele fez, não é porque um mora com o pai e tem direito a uma parte maior. Que bom, pois é. Porque esse pai, pelo que consta aqui, não tem nada a ver com isso, mas ele gostava de fazer filho mesmo. Mas tudo bem. O Pedro mora lá na cidade de Viamão. Tive um relacionamento com uma viúva que durou quase dez anos. Quando nos conhecemos, ela tinha dois filhos, um de nove e outro de sete anos. Tivemos mais dois filhos, que hoje estão com sete e cinco anos. Como estamos nos separando, pergunto se eu terei que pagar pensão para os filhos que ela já tinha ou só para os filhos que estivemos juntos? Olha, inicialmente, eu vou fazer dois viés aí. Os filhos que eles tiveram juntos é obrigação dele. Obrigação de prestar alimentos. O casal teve dois filhos, ele tem obrigação de prestar alimentos. Os enteados, como a gente chama, do direito, nós temos esse conhecimento, só se ele reconheceu a paternidade sócio-efetiva. Aí ele tem que pagar alimentos. Por isso que eu fiz dois viés. Um são os filhos do casal e o outro são os filhos sócio-afetivos. Se ele não reconheceu, se não fez um processo judicial, ele tem a obrigação de pagar somente dos filhos. Mas uma pessoa que viveu dez anos com as crianças, uma de nove, outra de sete, enfim, acaba tendo um amor muito especial e ele poderia, de repente, se quisesse, é claro, doutor Solange, dispor de uma das partes que ele tem direito e beneficiar os dois filhos da mulher dele. Sim, sim, né? Porque parece aí que já é ex, ex-esposo e tal. Mas isso, dispor, nós podemos fazer. Isso sem problema nenhum. Mas a obrigação na legislação é essa. Ele teria, se ele não tem essa paternidade sócio-efetiva, não registrou, que parece que tem, dez anos, acaba convivendo. Mas a obrigação em relação à legislação, ele tem só em relação aos filhos. Mas se ele quiser dispor, sem problema nenhum. Não tem problema, né? Porque é difícil uma pessoa conviver dez anos com uma criança e não ter, pelo menos, um pouquinho de amor para aquela criança. Mas depois, quando puder, ajuda. Se não puder, também não pode. O senhor Adoaldo mora na cidade de São Lourenço. Somos quatro irmãos e com a morte do meu pai, que era viúvo, herdamos uma casa onde ele morava. Dois irmãos querem vender a casa, mas os outros dois não querem. Pergunto se todos precisam concordar com a venda. Os quatro precisam concordar com a venda ou não? Olha, assim, não é um sim e não. O que se tem aí? Como eles receberam um bem de herança, a partir do momento que eles receberam o bem da herança do pai, passou a ser um condomínio. Então, quatro proprietários. Não interessa se é por herança ou não. Então, em relação aos quatro, dois querem vender e dois não querem. Mas, se aqueles dois que não querem vender não tiverem condições de pagar a parte dos outros dos dois, aí nós vamos ter que fazer uma extinção de condomínio. É assim que se chama. E o direito de preferência são dos herdeiros, os condôminos. Eles terão direito de preferência. Vamos vender, vamos extinguir o condomínio e vamos vender. Aí eles têm o direito de preferência de comprar a parte porque eles são condôminos. Só que a única, vamos dizer, a única exceção, exceção não, o que se faz, que é importante dizer, que aquele preço que eu quero vender, por exemplo, por 200 mil, pode ser parcelado ou não, tem que ser igual para os herdeiros. Não posso querer vender 200 mil à vista, vamos supor, a parte deles que eles têm que pagar e quando for vender, vender parcelado e etc. Então, as condições da venda têm que ser mesmo. Primeiro, dar direito de preferência aos que não querem vender e depois, se eles não tiverem condições de aquisição, aí eles vão ter que vender de uma forma judicial. Não tem essa história aí de dois não querem vender. Se os dois outros podem ter o dinheiro para comprar, compram e acabou a história. Se não, insista neles. Isso mesmo, perfeito. Fez uma síntese perfeita. Parabéns. Eu faço uma síntese daquilo que eu entendo, doutora Soler. A senhora sabe muito bem que eu sou jornalista, não sou advogado. Então, eu fico escutando aqui e alguma coisa eu vou aprendendo. Então, eu pergunto. Então, tive um pouquinho de facilidade nessa história aí, até porque o meu pai, quando morreu, também deixou uma casa lá em Tramandaí e nós éramos oito filhos. Mas, se resolveu tudo amigadualmente sem problemas. Doutora Solange, eu acho que vou lhe fazer a última pergunta do programa, porque nós já estamos praticamente no... Então, vamos lá. E a senhora tem um minuto e meio para responder essa pergunta aqui. Meu marido foi embora para São Paulo, não deixou o endereço em telefone para contato e isso faz dois anos. É a dona Marina de Porto Alegre. Tivemos dois filhos e os mesmos não recebem pensão há dois anos, desde que meu marido foi embora. faz cinco meses que entrei com o pedido de pensão na justiça e pergunto se o pai terá que pagar desde que eu fiz a petição ou desde que foi embora. Aí que está. Ele vai pagar desde o momento em que ele for citado. Citado é tomar conhecimento da ação. A partir daquele momento ele é deletor. Então, fora isso, ele não deve mais nada, então ela vai cobrar ou não vai cobrar. É isso? Isso aí. Doutora Solange, tive um prazer muito grande de encontrar com a sua presença aqui nesse penúltimo dia do mês de junho, de julho. Daqui a dois dias já estaremos em agosto. Muito obrigado, doutora Solange. Volte sempre. Obrigado, um abraço a todos. Lembrando a vocês que nesta sexta-feira eu estarei de volta aqui. Vou tratar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau.